e nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da capital FM Francisco Voolo filho do senador Vicente Voolo um eterno lutador pela ferrovia que abraça a luta do seu pai e que vem aqui pra falar sobre o seminário que vai acontecer na Federação das Indústrias de Mato Grosso amanhã às nove horas da manhã o sindicato é ferrovia atrás. Bom dia Francisco Voolo prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia Antero, Mauro, ouvinte da capital FM, é uma alegria nossa podemos estar aqui e falar desse tema importante pro desenvolvimento do estado de Mato Grosso. E aí a ferrovia vem? A ferrovia vem, é aliás a ferrovia já está, a ferrovia já é uma realidade dentro do estado de Mato Grosso, já avançou dentro do estado nos municípios de Altaquari, Alta Araguaia, em dois mil e doze inauguramos o terminal em Itiquira, eh em dois mil e treze o terminal em Rondonópolis, a ferrovia já transporta o equivalente a quinze milhões de toneladas, é muito representativa para o escoamento da produção para o Porto de Santos e o próximo terminal é aqui em Cuiabá e no segundo momento a subida dos trilhos até o norte do estado de Mato Grosso. Cuiabá eh no Cuiabá primeiro que no segundo momento, no segundo momento primeiro e depois Cuiabá, como é que vai ficar isso? É, nós temos dentro do plano nacional de viação a ligação ferroviária Cuiabá Santos. Então, a expansão dos trilhos a partir de Rondonópolis chega a capital e vai trazer o beneficiamento, o benefício não só para a cidade de Cuiabá, mas para todo o vale do Rio Cuiabá. Tanto é que para o evento nós tivemos junto com o vice-prefeito Niuan, em todos os municípios da Baixada, do vale do Rio Cuiabá, convidando para o evento que ocorrerá amanhã pela manhã e trará com certeza a a inserção do um dessa região no novo ciclo de desenvolvimento. Depois da chegada a capital, nós temos a de acordo com o que está traçado o desenho da ferrovia de Cuiabá até Santarém, que é a chamada EF cento e setenta. O que que o pai foi, eu só quero fazer uma pergunta aí depois, eh quando seu pai foi deputado federal, senador da república, eh ele foi o maior lutador pela ferrovia. Tanto é que a ferrovia leva o nome dele, né? Ferrovia com muita com muita justiça, né? É, o o senador Voolo, ele defendeu já desde como deputado federal, o traçado da ferrovia que saia lá de São Paulo, eh cortava o Chapadão do Sul, passava por aquela ponte que foi feita no governo do Fernando Henrique, vinha pra Itiquira, que foi feito no governo do Fernando Henrique até Dante Oliveira e depois chegaria até Cuiabá. Aí no governo Brairo Maggi, o governo Brairo Maggi abriu mão do trecho de Rondonópolis a Cuiabá e desobrigou a empresa que era Constran, era o Alacir de Moraes, depois virou a LL, desobrigou a empresa de fazer até Cuiabá e a alegação era assim, não tem interesse econômico. Então, por que fazer a ferrovia? É porque Cuiabá não produz soja, não produz nada, vai exportar o que? O que que vai carregar em Cuiabá? Na verdade, não, não foi, não é bem assim. Na verdade, quando a empresa abriu mão do trecho de Cuiabá, Rondonópolis e de Cuiabá até Santarém, a época, eh, era por causa da sua capacidade de endividamento. A época, nós fizemos uma reunião em Brasília, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, junto com a então ministra Dilma Rousseff e colocamos prazo, tanto, era o prazo para que a concessionária fizesse o investimento até a capital e eles não tinham condições financeiras de poder fazer o investimento até Cuiabá, financeiramente, não tinha capacidade de endividamento de ir ao BNDES e buscar o recurso pra isso. E por isso, eh, por uma decisão que foi feita em conjunto, nós definimos que ele chegasse como num, num primeiro tempo, saísse, avançasse de Alto Araguaia, chegasse e adquiria Rondonópolis e abrisse mão desse trecho de Cuiabá, Rondonópolis, Cuiabá, Santarém. Bem, eh, naquela época, o modelo econômico do Brasil era um outro, o Brasil estava de vento em popa, as coisas estavam acontecendo e havia uma série de interessados em construir o trecho da ferrovia de Cuiabá até Rondonópolis, inclusive de Cuiabá até Santarém, tanto é que nós recebemos a visita de chineses, uma série de, de, de players que estavam interessados em fazer esse investimento. Mas, diante da crise que aconteceu, isso não ocorreu e houve a devolução do trecho. Hoje não, hoje o cenário é diferente. Nos últimos dois anos, se você perceber, também não tratamos da ferrovia pra Cuiabá, por causa da crise do Brasil, por causa da crise política, tanto é que tivemos a troca do presidente da república, mas agora com uma certa estabilidade e com a possibilidade, inclusive da construção de uma outra ferrovia, que é, que é, que é o do trecho de Sinop até Miritituba, que é a chamada ferrogrão, a concessionária, que é a RUM hoje, ela começou com Lassil de Moraes, depois passou para fundos de previdência do Previ, depois foi para o BNDES, depois foi pra LL e hoje está com a RUM, a RUM LL, que é a concessionária atual. Ela já manifestou, junto a NTT, que é a agência que regula o transporte terrestre no país, o interesse da expansão dos trilhos até Cuiabá e também até Sorriso. E isso é, é muito importante, por quê? Porque casa com aquilo que nós queremos para Mato Grosso, que é a competitividade. Nós não pensamos em uma ferrovia só para o Estado, o Estado produz o que produz, é líder no cenário nacional em termos de produção, principalmente na 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 questão agrícola e nós precisamos não só de uma ferrovia, precisamos de uma malha ferroviária, ligando o norte, o sul, o leste, o oeste e o momento agora é esse. Uma ferrovia, Antero, ela é construída em etapas. Nós tivemos o terminal de Altaquari, Alta Araguai, Itiquira, Rondonópolis, o próximo é Cuiabá. E quando chegar a Cuiabá, nós temos um ponto diferente, porque a ferrovia, e isso vai ser objeto da campanha que estaremos lançando amanhã, a ferrovia, quando as pessoas pensam, as pessoas pensam só na ferrovia para levar, não pensam na ferrovia enquanto que ela traz. E quando ela chegar a Cuiabá, em função do maior mercado consumidor, em função do maior centro de distribuição, em função da abundância de energia que nós temos, com termoelétrica, com gasoduto, com amanço, com o porto seco que nós temos, onde nós importamos e exportamos aqui no Distrito Industrial, com as universidades e faculdades que formam uma mão de obra qualificada, nós teremos a possibilidade de trazer produtos para serem consumidos, produtos industrializados e principalmente atrair indústrias, gerar oportunidade de emprego e fortalecer as cadeias produtivas aqui da região. Então, em que pese nós não temos a condição de ter eh a grande produção de soja, não ser um campo pra pra exportação, mas ao contrário, a ferrovia não é só pra levar, é pra trazer. E o que o meu pai sempre defendeu ao longo da sua vida e sempre propôs a ferrovia é que ela não transportasse só cargas, mas que ela transportasse o desenvolvimento. E o desenvolvimento é agregar valor, fortalecer a economia, verticalizar o que nós produzimos e como por exemplo, ao invés da gente exportar algodão, nós temos que exportar outro tecido, ao invés da gente exportar a soja, o farelo, nós temos que exportar o óleo de soja e isso é que vai fazer com que a economia cresça e o nosso estado de fato se desenvolva. Agora eh Volo eh a gente sabe da importância dessa ferrovia vir pra Cuiabá, mas o que que tem de concreto? Porque a gente vem falando sobre isso há muitas décadas, né? O que tem de concreto agora que é diferente do ano passado, que é diferente de cinco anos atrás? É importante ressaltar eh que a ferrovia eh ela é falada há décadas, mas ela é uma realidade. Então de tudo que é colocado hoje a ferrovia está a duzentos e sessenta quilômetros de Cuiabá. Tudo bem que começou a luta quarenta anos atrás nesse sonho, nesse idealismo e nessa visão que o o então o senador Vicente Vujano teve no passado, mas hoje é uma realidade. A vinda a Cuiabá e depois o prolongamento dos trilhos até o norte do estado, ela ela passa a ser uma realidade porque nós conseguimos um grande aliado, o grande aliado é o setor do agronegócio. Então a a a produção que o estado de Mato Grosso tem, ela faz com que a infraestrutura avance e hoje o que há de concreto é primeiro a manifestação da empresa que arruma no interesse e ela já fez isso junto a agência que regula o interesse de avançar até Cuiabá e até Sorriso. Segundo a empresa está pleiteando eh a prorrogação do prazo da concessão que ela tem em São Paulo, que é a chamada Malha Paulista, por mais trinta anos. E quando ela pede essa prorrogação, o que que acontece? Ela tem que dar uma contrapartida, é o que a gente chama de taxa de outorga, além das dívidas que ela tem. Essa dívida, essa taxa de outorga, no seu valor somam acima do valor da construção da ferrovia até Cuiabá. Então junto com o governo do estado, com o governador Peltacos, com prefeito de Cuiabá, com as entidades que compõem o fora, são dezessete entidades de peso, nós manifestamos o interesse junto ao governo federal de que como contrapartida, já que boa parte da produção que vai para o Porto de Santos sai de Mato Grosso, que parte desse recurso da taxa de outorga seja aplicado na construção da ferrovia. No orçamento que foi feito, a ferrovia chegará a capital num custo de aproximadamente um bilhão e meio, de acordo com os estudos feito pela NTT. Então a taxa de outorga mais os débitos. Um bilhão? Um bilhão e meio. É o valor do VLT. O valor do VLT é para trazer os trilhos até aqui. O valor do VLT não, é mais barato que o VLT. O VLT vai ficar por dois mil. Eu assistei agora. Isso, é um bilhão e meio, entendeu? Lógico, fora o complexo do terminal, o VLT tem que levar em consideração o material rodante. No caso dele, a construção da infraestrutura ia chegar até a capital. Enfim, esse recurso vai para o governo federal. Então, o trabalho que nós estamos fazendo agora é primeiro dar consistência técnica e jurídica para que seja possível um recurso que é da malha de São Paulo ser aplicado aqui na malha norte que é a ferrovia Senador Volo. Isso juridicamente é possível graças a uma MP chamada sete cinco dois, MP sete cinco dois, que permite que você aplique recurso de um lugar em outro desde que sejam trechos compatíveis ferroviariamente. Então, isso é possível. Agora, com isso já está aprovado lá lá na NTT, já foi encaminhado ao Ministério do Transporte, nós estamos fazendo a ação política, porque a ação política é que vai ser a decisão do Ministro do Transporte, do Presidente da República, a vontade política de poder aplicar, que não seja todo, mas uma parte desse recurso e que com certeza facilitará o avanço dos trilhos até a capital. Nesse sentido, qual que tem sido a participação? Você me informava aqui fora do ar, eu queria que você confirmasse que é o microfone da capital, é que o Senado da República, numa iniciativa do senador Wellington, vai inclusive transmitir a audiência pública amanhã. É, esse já é um ponto a mais, muito positivo, demonstra claramente que a classe política está unida, sem cor partidária, essa causa, ela transcende essa questão, o senador Wellington, com muita propriedade, aprovou na Comissão de Infraestrutura do Senado, um requerimento que fará com que essa reunião que nós iremos realizar amanhã pela manhã, ela seja uma reunião oficial, inclusive com a participação do representante do Ministério do Transporte, ou seja, terá a chancela do Governo Federal, no Congresso Nacional e será um instrumento que oficializará todos os encaminhamentos que nós faremos durante a reunião. Inclusive, hoje, junto com a Assembleia Legislativa, já estivemos com o deputado Botelho e o deputado Guilherme Maluf, estamos fazendo a parceria com a TV Senado e a possibilidade, e hoje isso deve ser concretizado, da transmissão ao vivo da reunião para a TV Senado em cadeia nacional. Paulo Camargo? O Olo colocou aqui algumas questões bem interessantes, esclareceu de que maneira Cuiabá pode se encaixar na questão da viabilidade econômica, enfim, e você pensando realmente pode ser muito interessante para Mato Grosso a vinda de óleo diesel, de combustível, etc, de uma forma mais barata, né? Já que não tem o óleo duto, o combustível oduto, né? Que a gente, o Dante defendia essa ideia, que era uma belíssima ideia. O Geraldo Alckmin deu essa ideia quando o candidato apresenta a república. É interessante. Uma dutovia. É uma dutovia, para trazer gasolina, óleo diesel, etc, e tal, pelo duto e não pelo carro. É isso. É, enfim, tem, faz sentido, mas existe algumas, quando você fala assim, olha, vamos até Sorriso, e aí, então, então, a ideia é trazer as coisas de Sorriso para Santos, ao invés de ir para o Norte, para os portos de Pará, do Amazonas, etc. Hoje, por exemplo, tem essa coisa da 163, do atoleiro lá, que a produção está indo para lá, né? Está dividida a produção, quer dizer, do Médio Norte para Acima, está levando para o Norte, como é que, como é que esse interesse se compatibiliza? Eu não sei se é difícil entender. E só complementar, e isso vai, vai fortalecer a industrialização aqui em Cuiabá? É, são dois pontos. Primeiro, o fato de nós não, de termos duas alternativas de escoamento da produção, sendo por trem, e estando na mão de duas concessionárias diferentes. Na verdade, nós temos três, né? Temos o Porto de Santarém, Miri de Tuba. Miri de Tuba, né? Vamos ter a a saída aqui pro Porto de Santos. Santos. Né? Isso. Vindo aqui pra Cuiabá e indo pra Rondonópolis e tal pra ir pro Porto de Santos. Certo. E vamos ter também eh. A Fico. A Fico. Que é a alternativa de Itaqui. Itaqui no Maranhão. É. Né? A Fico, ela ainda está num processo muito incipiente, tá? Existem já estudos, mas ainda não existe o investidor de fato. Então, ela deve ocorrer, mas há um tempo um pouco mais à frente. A Ferrogrão, não. A Ferrogrão já foram feitos os estudos de viabilidade, já tem os players, já tem aqueles que querem fazer o investimento, que são as trades, a Marge, a Dreyfus, a Cagio, a DM, elas já se uniram pra poder construir a Ferrovia, o investimento vai chegar a ordem de dez bilhões de reais, tá? Então, já é uma possibilidade real de acontecer e a nossa Ferrovia que já é uma realidade, que vem a, que virá até Cuiabá. Então, o fato dela subir até eh Sinop, Sorriso, eh Mauro, e integrar com a outra e termos duas alternativas, por ser de duas concessionárias, vai reduzir o custo do frete. E isso é um benéfico pra sociedade, é um ponto positivo. E o fato de chegar a Cuiabá, teremos a possibilidade da da industrialização e da carga que chegar, chegará de São Paulo, mais barato, os produtos industrializados, beneficiando o cidadão. Um, vou dar um exemplo, pra gente poder dar um encaminhamento. Eh, coque de petróleo, muitas pessoas não sabem, coque de petróleo é a liga que coloca no cimento. Tudo vem pro caminhão, são quatro milhões de toneladas. O presidente da Fortunatinho já solicitou que ao chegar os trios a capital, isso chegará por trem, entendeu? E ao chegar por trem, vai reduzir, inclusive, poderá reduzir, inclusive o preço do cimento. Enfim, são alternativas, vagão frigorificado, eh, anteiro, um vagão frigorificado, ainda não é transportado, nós podemos transportar peixe, carne, eh, enfim, todos a produção que a gente pode ter aqui. Todos as comodidades podem mandar, enfim, esse é um instrumento, é o incremento que nós teremos com a ferrovia ao chegar a Cuiabá, que será possível beneficiar não só a capital, mas todos os municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá. O senhor acredita, o até falou, perguntou sobre industrialização, o senhor acredita que a ferrovia pode oferecer uma opção de custo, de competitividade maior, possibilitando que produto seja industrializado aqui? Esse, esse é o objetivo principal. Eu coloquei aqui todos os elementos que Cuiabá possui e que o Vale do Rio Cuiabá possui, né? Com certeza as indústrias se instalarão porque estarão próximos do quê? Do mercado, produtor. Estando mais próximo do mercado como produtor, ela vai transformar essa produção com um preço mais barato e nós poderemos exportar, não só exportar, mas também levar para o mercado consumidor de São Paulo e outras regiões com custo menor. Esse é o desafio, esse é o sonho que nós trabalhamos e que com certeza a ferrovia chegando a Cuiabá irá promover em termos de desenvolvimento para a região. Tá certo, nós entrevistamos aqui Francisco Voolo e o seminário pró-ferrovia acontece amanhã no auditório da Federação das Indústrias a partir das nove horas da manhã. A entrada é franca, né? As pessoas podem assistir, vai estar o Nilson Leitão, presidente do PSDB e presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Vai estar presidente do senador Wellington e também senadores da Comissão de Infraestrutura do Senado. Com certeza. Vai estar presente o ministro dos transportes. O representante do ministro dos transportes. O representante do ministro dos transportes, o Anderson. Governador. Governador Pedro Tax. Prefeitos. Prefeito. Prefeito Manoel. E vai estar presente também o Francisco Voolo. E o Francisco Voolo vai estar lá pra poder. É. Defender a ferrovia. Defender junto com a turma toda. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista e tomara que na próxima entrevista aqui eu tenha a possibilidade de falar com o futuro secretário de cultura de Cuiabá. Obrigado Francisco. Agradeço e o convite extensivo a todas as pessoas que estão nos escutando. Muito obrigado. 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 Obrigado.